Se a gente não conseguir mudar essa coisa feia que está aí, aí vamos discutir uma grande ocupação na Câmara Municipal para que a gente possa morar na Câmara Municipal, já que eles fazem a lei, já que eles discutem a lei eles que direcionam as emendas, vai ter que emendar os seis metros, senão nós vamos para a luta, porque quem não luta está morto Aqui no centro são mais de seis tentativas de remoção, são despejos que já estão anunciados já há mais de três meses e que foram interrompidos pela luta, pela pressão do movimento e elas foram interrompidas por um período de tempo mas não significa que elas não vão acontecer, essa marcha é para forçar o governo do estado para intermediar junto ao judiciário, intermediar junto à negociação com os proprietários para que essas remoções, que essas integrações não vá adiante e que se for adiante esse é um crime e esse crime não pode prosperar na cidade de São Paulo tem que ter uma solução habitacional para essas famílias Isso não aconteceu só com a ocupação Mauá, acontece com as outras ocupações aqui do centro que os imóveis encontram-se na mesma situação que a ocupação Mauá E eu vejo esse cenário, ele ocorre por causa de um negócio que impera aqui em São Paulo que é o dinheiro, que é a especulação imobiliária que não visa os direitos dos trabalhadores, visa o lucro dos proprietários e das pessoas que estão por trás da especulação imobiliária A data da saída nós não temos, nós vamos ter uma reunião no dia 17, às 10 horas da manhã já no batalhão, com os três níveis de governo para ver o que a prefeitura tem para oferecer para essas famílias do Alto Alegre Caso não tenha nada de atendimento, será um grande alojamento na rua que está desocupado, que deveria estar ocupado pelo proprietário do imóvel e não está, e muita gente passando necessidade, não tem onde morar porque você vai tirar essas pessoas desses imóveis e vai colocá-las aonde, vai jogar na rua A luta nossa é por moradia, nós estamos reivindicando moradia e pedindo ao governo estadual, federal e a nossa prefeitura que pare com remoção que o que nós precisamos é de locação, não de remoção porque tem bastante famílias morando embaixo de viadutos, em situação precária e se quer eles não tem um projeto para renda mínima, trabalhador de baixa renda nós pedimos que eles façam um projeto para trabalhador de renda mínima A gente quer, nós não estamos pedindo esmola para ser ninguém Existe um direito, e já que existe esse direito, nós queremos garantir o nosso direito Nós queremos o nosso direito, a gente não quer o removido da nossa área Nós não estamos pedindo esmola Existe um artigo constitucional, federal, dizendo que todos os cidadãos têm direito à moradia Porque a maioria trabalha, passa fome e não tem direito de ter sua casa E a maioria que não trabalha, que rouba, rouba o nosso direito Fica gostando do nosso direito, comendo caviar, bebendo uísque e comemorando a nossa discussão Chega de palhaçada